Salve galerinha do canal Aki Saudis, estamos aqui para mais um vídeo top Galera, vou trazer um vídeo para vocês aí de trollagem, a famosa trollagem do Nutella Vou fazer aquela trollagem, como se eu vou estar no banheiro e tal E vou pedir o papel higiênico para minha esposa Ela falou ali agora há pouco que ia lavar louça e o banheiro fica perto ali E eu vou pedir como se não tivesse papel, como se não tem papel higiênico no banheiro E vou pedir para ela o papel higiênico Daí eu vou pegar o Nutella, vou melar a mão dela como se fosse cocô mesmo, de verdade Então galera, fica ligado aí, vou mostrar para vocês aqui, já comprei o Nutella É um pouco caro galera, muito caro, mas vou fazer essa trollagem aí com ela Ela não sabe, ela vai lavar a louça ali perto, aí eu vou pedir para ela Então galera, fique ligado Vou botar também esse celular aqui, meu celular para gravar, escondido Estou gravando com esse outro aqui E fique ligado galera, que eu vou trazer esse vídeo agora para vocês aí Vou ver se ela já está lavando louça ou não E aí eu vou perguntar para ela se ela vai lavar agora Já vou ficar pronto lá no banheiro Então galera, não se esqueça aí de se inscrever, deixar aquele like top É compartilhar, que aí estamos chegando aos 500 inscritos E galera, eu bodei aquela força também lá no canal dela galera O canal de unha e de slime frazão Só vídeo de unha top, só vídeo de unha topada galera Então, não se esqueça aí de se inscrever de novo aí no meu canal E bora para o vídeo Então galerinha, já estou indo aqui, já estou com as coisas aqui na mão O celular para gravar aí, escondido Aí vem vídeo novo dele também aí, novo cavalo, comprei aí Novo cavalo aí, a gente estava com a égua aí, já saiu vídeo no canal dela aí Vou trazer vídeo novo dele também aí, a gente dando aquele treino Vou trazer vídeo também aí de um bolãozinho que vai rolar aí sábado A gente vai estar com ele aqui como esteira E o chueque lá como o puxado Então galera, vai vir também aí vídeo de vaquejada aí, vocês que gostam Então vamos agora lá, saber se ela está ali Se ela estiver já ali Se ela estiver ali, ferrou Então galera, estou indo aqui Já vou botar o celular Só no ponto aqui para gravar Vou botar o celular escondido aqui Aqui fica a pia de lavar E ali fica o banheiro Vou tentar botar o celular aqui para vocês verem E já mostro para vocês Então galera Ela quase vinha aqui Já fiz uma gambiarra aqui Botou onde eu botei meu celular aqui em cima Com a mãozinha aqui Já vou botar para gravar aqui Ficar gravando Ó Vou mostrar para vocês aí A imagem como vai ficar Vou mostrar agora para vocês Para pegar essa imagem dela aqui Ali que fica ali os papéis higiênicos As coisas Eu já estou indo para o banheiro com a Nutella Mas antes eu vou perguntar para ela Vou ver agora se ela vai lavar A louça Vou perguntar Vou deixar só aqui A camerazinha aqui Perguntar Iris Amor Tu vai lavar a louça agora? Eu não sei Mas tem que lavar logo Porque a gente vai sair A gente vai sair Lá para a casa da tua mãe Eu vou estar aqui no banheiro Tá bom Gente Olha que putão Eu vou ir para o banheiro Galera Eu vou deixar o corpo Agora é a hora Olha que putão Eu vou ir para o banheiro Agora Olha que putão Eu vou ir para o banheiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL